O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, diretamente do bairro dos Camargos. E olha só, o vereador Walter, que é um vereador que representa essa comunidade, está acompanhando de perto o serviço que a prefeitura está executando aqui na estrada dos Camargos. Vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Doutor, tudo bem? Pode nos dizer o que está havendo aqui? Eu estou aqui, começou o trabalho aqui com o prefeito, no sábado, o prefeito já colocou pedra dentro do final do asfalto até a represa. Tem pedra pra caramba aqui na estrada dos Camargos. Isso, bem feito. Tem que falar do prefeito que é certo, né? O prefeito comigo o dia, sábado, o dia, quase o dia todo aqui, arrumando essa estrada. Hoje vai começar a fazer as guias novamente, né? Parou aqui por causa da chuva, né? Hoje vai começar a fazer de novo. Aquela maquininha que a gente está vendo lá no fundo, é ela que está fazendo essas guias e sarjetas aí, vereador? Sígoto, essa aí. Pô, dá a hora, né, mano? Essa aí, faz aí, fica igual a da firma da Epico, mesma coisa, o serviço bom. O Minna, o Ivan, o Donizete, o Ziel também está aqui com nós hoje, Nacionário Prefeitura e está fazendo, está fazendo aí e está resolvendo. Certo. Esse trabalho, ele vai até onde, vereador? Ele começou onde? Ele começou lá nos Rita, né? A divisa dos Rita com os Camargos ali, ele começou, né? Sim. E aí a guia fica da hora, né, mano? Então vai até a igreja evangélica ali embaixo. Certo. Entendeu? Que aí você trabalha com as pedras. Isso. Com as pedras. E aqui vai ser o asfalto, né? Dali, no começo das guias, até a igreja ali embaixo, o asfalto no meio aqui. Vocês pretendem pavimentar mesmo? Colocar o asfalto? Colocar o meio do bairro aqui, bonitinho. É certo. A gente trabalha nos nossos bairros com a Magra, Ligutô. Os bairros também, a gente está tendendo os bairros, os bairros. Tô justindo também, a gente está trabalhando filme ali com o asfalto quente. Hoje mesmo vai ter uma prefeita que está lá acompanhando. E estamos trabalhando. Fomos trabalhando. Beleza. Valeu, vereador. Portanto é isso. Vereador Walter acompanhando de perto o trabalho aqui no bairro dos Camargos, na estrada dos Camargos. Onde está sendo colocado aí, ó. Pedras, guias e sarjeta. Trabalho que não parou nem no sábado. Esse é o vereador Walter Camargo.